O primeiro arquétipo que o herói vai aparecer dentro da história normalmente é o Ego, certo? E ele vem acompanhado com outro arquétipo depois que eu vou explicar. O Ego é a representação do personagem como ele é antes da jornada, certo? Então você tem o personagem antes da jornada aparecendo talvez como uma pessoa triste. Ou uma pessoa feliz, uma pessoa zangada. Ele vai mostrar no início da jornada como é que é esse personagem na sua realidade, certo? Esse personagem que aparece no início, as ações que ele toma no início, são as facetas do Ego. Vou colocar aqui embaixo. O Ego vai servir para quê? Para mostrar como a pessoa se conhece, como é que ela age no dia a dia, quais são os preceitos e conceitos dela, o que é que é o mundo normal para ela. Isso tudo vai estar concentrado na pessoa do Ego. É a pessoa como ela se conhece, como ela se parece, como ela se vê. As ações que ela faz quando ela se vê como pessoa. Esse é o Ego. Então, o Ego, ele é o personagem principal, é o herói da história, sem ele sofrer a transformação para virar de verdade o herói. Ele ainda é uma pessoa comum. Quando vocês veem o passo da jornada que fala do mundo comum, que exibe o herói no mundo comum, vocês vão ver o Ego. É isso que vai ser exposto para vocês nesse momento. Vocês vão ver quais são os hábitos dele, o que é que move a vida dele, o que é que incomoda ele, como é que ele se relaciona com algumas coisas que acontecem ao seu redor. Mas sempre na visão dele. Certo? É a pessoa como ela se vê, naquele momento da história. Esse é o arquétipo do Ego. É isso que vai mover. Então, quando você começa a história, ele não tem uma transformação para chegar até o verdadeiro eu, que é chamado de herói. Que é aí que vem o objetivo da jornada. Então, você tem a pessoa vivendo no seu mundo. Ela tendo uma rotina, ela acordando determinada hora, ela vivendo no mundo comum, com regras comuns. E aí que vem o objetivo da jornada. Então, você tem a pessoa vivendo no seu redor. Então, você tem a pessoa vivendo no seu redor.